Música 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 Aqui deve ter serviço de caminhoneiro Música 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 Crazy Boy BR Gastei meu dia tudo só mudando de nome, agora eu tenho uma identidade Bom pessoal, isso aí, estamos aqui no 5M Eu não sei como que faz pra mudar a aparência do personagem, ainda não sei nada Eu só sei que eu tô careca Preciso de um Uber, ou preciso de uma carona de Uber Ou de um veículo, eu vou robar um veículo Ninguém vai voltar O que é que eu estou aqui? Não dá pra entrar, mano Não é igual no GTA normal não Eita caramba Bom, vamos ver aqui se tem algum serviço aqui embaixo De caminhoneiro Opa, bugadinha Bom, eu já comprei comida ali e já comprei água, só não sei como faço pra comer E não quero beber Começando a ficar com sede E eu estou começando a ficar com sede E me dirigindo feito um doido aqui Será que eu vou conseguir achar algum trabalho aqui de caminhoneiro nesse porto? Espero que sim Quero ser um trocador? Escolher um Vou fazer a missão no 3 Não vou fazer a missão 1 mesmo Porque estou começando Não sei como funciona Já peguei um trabalho Acho que vou fazer uma entrega Mas não o 3 deve estar para lá Com certeza Tem que pegar aqui o trailer E engatar Está por aqui Será que é aquele? Não sei algum desses daqui É isso, isso Agora eu faço a entrega Vamos lá Pia dribindo aqui Vamos tentar dirigir como cidadão A cancela não abre, tem que estourar Não posso fazer nada Se eu furar o sinal, será que dá merda? Ninguém viu Ninguém falou nada Caramba, deixa eu checar meu mapa aqui Uma encostadinha aqui Vou checar o mapa de onde eu tenho que ir Caraca, mas é longe pra caceta Ah, tá! Eu achei que era perto... Eu não vou parar hein, não não, querido! Eu vou embora! Opa! Vai entrar aqui! Peraí, peraí, peraí... Perdi a entrada... Aeeee! Tomara que eu não seja assaltado aqui, né? Por cima ou por baixo? Acho que é por baixo, hein? É, amigo. Pô, amigo, você tá no meio da estrada, amigo. Decide de que lado você fica, né? Assim não dá, cara. Porra, vou fazer o seguinte, hein? Volto pra aqui mesmo, hein? Eu vou pela contramão aqui mesmo. Vou cortar esse caminho aqui, que eu não sou bobo, não, hein? Fiz um retorno ali, coisinha boba. E agora quero ver como é que eu vou voltar pra estrada. Eita cagada de merda. Aqui não cabe, não, nem, Jota. Olha a merda. Aqui, ó. Uma entrada aqui. E eu dar a volta naquilo tudo? Eu não sou maluco, não. Será que eu tô com a carga ainda? Tô. Tô chegando, hein? Tô chegando com a carga. Foi uma longa viagem. Acordado a noite toda. Mas tamo aí. E aí, amigo. Vamos lá. Chegando aqui, fazer a entrega. Aqui que é o local da entrega, hein? Vou deixar esses caras passarem aqui. Vou fazer aqui a entrega. Eu acho que eu tinha que ter vindo de ré, mas beleza. É. Uma senhora quer só deixar. Eu vou deixar aqui. Deu certo. Beleza. Tem que voltar lá. Pra pegar mais serviço. Vou pegar mais uma carga. Vou entregar mais uma carga pra ganhar mais grana. Eu vou pegar esse log trader dessa vez. Vamos ver. É, paga bem. Será que eu tô aqui mesmo? Vamos logo na missão 9. Que paga mais. Deve ser longe pra caramba, mas vale a pena. Deve valer a pena. Vamos meter logo esse portão na vez. É, paga mais. É, paga mais. Deve ser esse daqui de madeira, não. Entrega de madeira. São 10 km. Por isso que é tão... Que paga mais. Mas não tem problema não. Vamos lá. Vai abrir a cancela ou vou ter quebrá-la? Ah, você vai abrir, né? Vamos lá. Vida de caminhoneiro. Pô sem querer. Pô sem querer. Pô sem querer. Será que minha carga ainda tá aqui? Tá, sim. Eu não sei se eu vou continuar no serviço de caminhoneiro. Eu acho que eu só vou continuar aqui só pra ganhar uma... Só pra pegar uma grana, né? Eu não sei se eu vou ser caminhoneiro direto. O que era pra ter entrado aqui? Caceta. Deixa eu dar ré aí. Ficou a patrila pra trás. Minha carga ficou, mano. Nossa, eu tombei a parada, mano. Que merda. Sai, carro. Pera aí. Sai, carro. Caraca, cara. Sai, carro. Por que você foi enfiar aí atrás? Eu quero pegar minha carga. Caraca. Não tinha que enfiar um carro. Debaixo da... Olha o que esse carro branco fez. Fala sério. Nossa, esse carro branco ferrou tudo. Cara, eu não quero brigar não. Eu só quero tirar essa merda desse carro branco daqui. Você acabou pegando a carga. Não é nada. Isso não é nada. O que você está fazendo? Eu vou até cortar um caminho, mas eu não vou arriscar não. Eu já fiz muita merda ali no trânsito, eu tô com medo dessa carga chegar danificada. É por cima aqui, né? E essa carga vale muito, cara. Essa madeira aí... vale bastante. Dois mil quantos pra entregar essa madeira? Onde o carro vai parar? Não, faltando um pouquinho mais de 3 km. O negócio é de ficar olhando a carga aqui atrás, porque, né? Às vezes ela pode se soltar. Dependendo das pancadas que eu exceder no caminhão. Também tem que valer dois mil pontos pra trazer essa carga aqui, né? Fala sério. Olha o lugar que me enchiaram. É, tem que pagar bem. Olha só o perigo que ia passar por aqui. Não vem pra cima de mim, não. Pra não perder a carga ali, que mato. Olha a frente, cara. Nossa, tem que virar aqui ainda. Olha a merda, dá pra virar aqui. É, caminharia do sofre. Acho que eu vou perder essa carga. Deu certo. Desengatar o trailer daqui já era. Ele vai parar lá embaixo. E não vai ter como recuperar, não. Vamos fazer aqui a entrega da madeireira, né? Menos de um quilômetro agora. Estamos chegando. Só que tem que ter muito cuidado nessas estradas aqui. Porque senão esse caminhão vai tombar. Olha o lugar que mandaram, gente. Desengatar o trailer daqui é dead. Já era a missão. Vamos cuidar. Sei lá, só matei. E aí, lugarzinho complicado. A minha pai não aguenta subir. Caramba, é madeira pros caras... Peladões. Madeira pra ser, tá maluca dos caras. Tá aí essa madeira. Não vou nem entrar lá. 2100, quanto? Vazei daí. Esses caras canibais aí são meio doidos. Vazei. Agora eu posso pegar outro trabalho. Só que eu vou fazer isso no próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui. Deixe seu gostei. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Valeu. Falou. Até a próxima.